Aja tá cortando de giro, o menor foster pega a borra Sei da frente e vai pro pão, é a tropa do 2-4-4 2-4-4 2-4-4 2-4-4 2-4-4 Aja tá cortando de giro, o menor foster pega a borra Sai da frente, vai pro pão, é a tropa do 2-4-4 Vaikeepado, vaikeepado, vaikeepado Ritmos, ritmos, ritmos indiferentes Ele é a Maria 244 Só que é o mesmo aqui da Grau 244 Que passa por todo mundo